Olá, torcedores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao canal Notícias do Flamengo. Aqui você encontrará todas as informações sobre o mais querido do Brasil. São Paulo age rápido e toma decisão imediata sobre Rossi no Flamengo, apesar do foco nas finais da Copa do Brasil. O Flamengo volta sua atenção para uma partida antes da decisão. O Mengão se prepara para voltar a campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 13 de setembro, às 21h30, dentro de casa, contra o Atlético. Para este jogo, uma situação chama atenção na Gávea. O goleiro titular absoluto do Flaé, Matheus Cunha. O jovem, que assumiu a posição com Sampaoli, foi convocado para a Seleção Brasileira Pré-Olímpica. Com isso, para o duelo com o Furacão, um novo nome deve ganhar vaga na posição. De acordo com informações apuradas e trazidas pelo portal UOL Esporte, o argentino Rossi finalmente vai ganhar uma chance e vai estrear pelo rubro negro carioca. Sampaoli tinha de escolher entre ele e Santos e tomou a decisão pelo hermano. Conforme informações trazidas no portal coluna do Fla, Rossi vem se destacando nos treinos e está muito bem. Tanto no quesito técnico, quanto na questão física, ele vem apresentando excelentes condições. O argentino terá a oportunidade de fazer seu primeiro jogo em uma oportunidade com a camisa do Flamengo. Torcedor, o que você achou desta notícia? Concorda ou discorda? Deixe seus comentários abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por fazer parte dessa incrível torcida. E até a próxima!